A Secretaria de Educação, em parceria com a Clínica Evoluir, realizou uma formação para cuidadores da educação que trabalham com alunos que tenham alguma necessidade especial por conta de alguma deficiência ou transtorno. Na ocasião, os profissionais tiveram palestras para ajudar nos cuidados necessários com esses alunos, que são acompanhados por eles. Houve também uma palestra com psicólogos para ajudar ainda mais esses cuidadores. Ramiro é coordenador de educação especial e deu detalhes de tudo o que foi realizado no evento. Hoje nós estamos aqui trazendo uma formação para os nossos cuidadores para que eles possam estar cada vez mais buscando conhecimentos, porque sabemos muito bem que cuidar de uma pessoa não é fácil. Então precisamos estar tendo esse suporte. e a CEMED, buscando parcerias também, estamos ofertando esse momento para eles, para os cuidadores da nossa rede municipal. Cassandra Campos foi um dos psicólogos presentes na ação. Ela falou sobre a importância dessa parceria da Clínica Evoluir com a CEMED. A principal importância da CEMED com a Clínica Espaço Evoluir é o desenvolvimento das crianças e da sociedade num todo. Porque a gente trabalha o desenvolvimento delas, a gente trabalha com crianças autistas, com vários outros tipos de transtornos e deficiências também. E hoje aqui vocês estão dando uma palestra para essas cuidadoras e você acha que isso pode sim ajudar no trabalho delas, no dia a dia ali com as crianças? Com certeza. Nós fomos convidados a vir aqui palestrar para passar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência também. Eu já trabalhei com crianças em escola, na minha época de faculdade, e eu vejo as dificuldades e a falta de informação que ainda existe. Então a Prefeitura, com esse evento, ela só trouxe a agregar muito conhecimento para as famílias rosarienses e para as professoras também. Aqui no prédio da Estação Ferroviária, atrás dessas portas, os cuidadores estão recebendo palestras e mais informação. Afinal de contas, eles têm um papel importantíssimo na vida dos alunos. Eles ajudam esses alunos a realizar tarefas que ainda não conseguem fazer sozinhos, além, é claro, de promover a inclusão. Cuidadora há dois anos, Cheiza fala da importância de seu trabalho e de outros cuidadores nas escolas municipais. O cuidador tem um papel fundamental na educação, pois a gente, como cuidador, tem enfrentado grandes barreiras. E eu, como mãe também, me sinto muito alegre em fazer parte da educação deste jovem, que a gente ainda pouco conhece, mas convivendo com eles, a gente aprende muita coisa. A gente aprende a amar, a respeitar, a cuidar, ter aquele olhar especial, como se fosse filho nosso mesmo. E o cuidador, ele tem feito um papel muito importante na educação do estudante, porque, através do cuidado que nós temos com ele, a gente pode, de uma certa forma, estar ajudando ele a vencer alguns desafios que aparecem na escola. Márcia Vasconcelos é presidente da associação AFAPAD. Há um ano, além de ser mãe de uma criança que precisa de uma atenção maior, por ter necessidades especiais, ela fala do evento e diz que isso a deixa com esperanças de mais mudanças na educação dessas crianças. Para nós, sociedade, e mães, hoje como presidente, representando essas famílias, dizer que é um passo importante. A gente precisa mesmo desse apoio na escola, esse apoio pedagógico, esse suporte para os nossos filhos, porque a gente sabe que eles têm limitações. E esse trabalho desse cuidador em sala de aula, juntamente com os nossos filhos, vem até nos dar esperança de evolução, de desenvolvimento, de aprendizado, na verdade. E, enquanto associação, a gente tem conquistado, com parcerias com a educação, muitos avanços. E esse, hoje, estarmos aqui nessa formação, é um avanço, assim, de fundamental importância para essa sociedade educacional.